Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto No programa de hoje eu trouxe Watch Dogs Tokyo Edição número 1 Isso aqui é uma minissérie Uma série em 3 partes Um mangá em 3 partes Que a editora Mythos está trazendo para o Brasil Da Ubisoft Watch Dogs quem não conhece É uma série de jogos Acho que é principalmente Playstation Mas acho que não fica restrito só Playstation Começou em 2014 E mostra um cenário Cyberpunk Mas é um cyberpunk Muito atual Qual que é a ideia? Bem o universo cyberpunk Só para a gente devagar como eu gosto bastante O universo cyberpunk Ele é nomeado pelo William Gibson Dessa forma Lá na década de 80 Onde ele começa A pegar todos aqueles elementos Histórias que já tinham sido escritas De um cenário Que é um Não é um pós-apocalíptico É um cenário distópico Um cenário de super tecnologia Mas de distopia social Onde poucas pessoas têm muito dinheiro Muitas pessoas não têm quase nada E aí o pessoal vive nessa Nessa dicotomia Sendo que a tecnologia Ela é bastante presente Existe um grande elemento De observação De vigilância Que vai pegar Vai em 1984 A gente tem outros livros Que foram lançados anos antes Com temáticas parecidas Onde o cenário do cyberpunk Vai reunir todos esses elementos de distopia Com a tecnologia Com a tecnologia muito presente Acontece que nos anos 80 Onde estava-se Começando o lance da internet Nas universidades A internet ainda não era Nem uma coisa que existia Para as pessoas comuns Isso aí começa mais nos anos 90 Mais ou menos O próprio computador pessoal Eles eram vários acessórios Que podiam ser ligados na televisão Os primeiros pessoais Depois a gente tem Uns outros computadores Mas o acesso à internet Ele praticamente não existia Então esse início dos anos Esses anos 80 Vai jogar o cenário de vigilância Num futuro próximo Mas não tão agradável Onde megacorporações Vão dominar tudo O universo de 2099 Da Marvel Que começa em 92 É isso E aí Com o passar do tempo De forma bastante rápida Esse sistema de vigilância Intenso E a própria Acesso à informação Mas ao mesmo tempo Que você tem acesso à informação Você tem Um transbordamento De informações falsas Informações conflitantes Onde nunca se sabe Qual é a verdade Qual que não é A manipulação da verdade Através de meias verdades Através de Publicações massivas E muito dinheiro envolvido Corporações por trás Que vão fazer Toda essa manipulação Começou a caminhar Cada vez mais rápido Cada vez Com mais intensidade E bem O cyberpunk Que era aquela distopia Que a gente via Nos filmes dos anos 80 Em Blade Runner Ou qualquer coisa assim É o mundo que a gente vive agora Talvez a gente não tenha droids Mas o lance da vigilância O lance do computador guiando as nossas emoções Os nossos gostos E as nossas escolhas Ou pelo menos direcionando Ele é o que a gente está vivendo O Watch Dogs Ele vai trabalhar com esse cenário No caso Uma organização Uma empresa de tecnologia Que começa a instalar Um sistema de vigilância Muito bom E com Só que É uma empresa particular Que vai ter o domínio Sobre toda essa vigilância E aí começa Acho que é Chicago Nova York São vários jogos Que foram lançados Já foi lançado Já foi expandido esse cenário Para quadrinhos E para livro E para quadrinhos orientais É esse aqui O Watch Dogs Tokyo Foi lançado em 2023 24 Na verdade Terminou esse ano Lá no Japão E a Editora Mites Trouxe para o Brasil Esse aqui já é o primeiro volume E é bem legal Toda essa Essa imersão Que a gente tem Nessa Hiper realidade No fim É uma hiper realidade É quase como uma Não um universo paralelo Mas um universo Que a gente não conhece Que está acontecendo Ao mesmo momento Que a gente está falando Se eu faço vídeos Sobre quadrinhos Existe toda uma máquina De computadores Que são os algoritmos Que vão fazer cálculos Que vão entregar o vídeo Ou não Não estou me colocando Obviamente Nossa O meu canal Ele é difícil de crescer E não sei Quais são os algoritmos Que vão me ajudar A crescer Não tem ninguém Me bancotando Porque eu não sou ninguém Porém Os algoritmos estão aí E estão trabalhando De uma forma Que direciona Os nossos gostos Se eu assisto Apenas Vídeos sobre quadrinhos Vão aparecer cada vez mais Vídeos sobre quadrinhos Vídeos entrelaçados Que vão ser Vão ter temas Talvez parecidos Em determinado momento E é uma coisa Que eu venho falando Com amigos meus É se nos anos 90 Nos anos 2000 Quando a gente tinha TV aberta Existia uma cultura Mais universalizada Onde todo mundo Conhecia As mesmas coisas A gente tem gostos E interações diferentes Mas todo mundo Conhecia Caverna do Dragão Assistia Cavaleiros do Zodíaco Ou pelo menos Ouviu falar Dragon Ball Os desenhos Da Cartoon Quando começa A ser lançado Como o laboratório De Dexter Os desenhos Da cultura Agora Com os Os streamings Direcionando As suas As suas O que você vai Querer assistir Ou não Cada vez mais A gente perde Essa Conexão Cultural Por meio Da Da grande Mídia Dos grandes Produtos De Massificação Cultural É engraçado Que a gente tem Uma massificação Ao mesmo tempo A gente tem Uma dispersão E isso É de uma De uma perspectiva A outra perspectiva E a mais Perigosa É que essas Mesmas Ferramentas Podem ser Utilizadas Para direcionar Um voto Por exemplo A gente está No período De A gente está No período De eleição Municipal Quais são As ferramentas Que as E as Existem As Existem Determinadas Regras Que A mídia Não pode dar Mais visão Para um Do que para outro Fazer críticas Sem ser Bastante Embasadas Porque vai Direcionar De certa forma Ainda que Há direcionamento E sempre Existiu Com as Com as Big Techs Com as Grandes Corporações Tecnológicas E as Os Facebooks Twitters Whatsapps Da vida A gente tem Um direcionamento Ainda maior De mais difícil Investigação Bem Watch Dogs Vai falar Sobre tudo isso O que a gente Tem aqui A gente vai acompanhar Principalmente O detetive Golda Golda Não Queijo Mas Será que tem Alguma referência Bem É o Sei Shishirato E o Shukei Kamo Que faz Roteiro e Arte E aí A gente vai Acompanhar Esse detetive Que está Ele acaba Se envolvendo Numa investigação Com a Yakuza E Tinha acabado De ser instalado Esse mega Esse mega Sistema de Vigilância Que é Da Bloom Da Jake Toes Que Toes Não sei se fala assim E a Bloom Japan Que é A organização A indústria Que está por trás De tudo isso Mas Ele questiona Porque Assim O programa Ele vai Indicar os principais Suspeitos De acordo com As câmaras de vigilância De acordo com As informações Que ele tem E a inteligência artificial Vai indicar X suspeitos Quais podem ser prováveis E chega Numa conclusão Numa investigação Super rápida Um computador faz Mega cálculos A partir Das informações Que ele tem E esse é o grande É o grande elemento E chega A conclusão Que o vilão O criminoso De um assassinato É determinada pessoa Pessoa presa Rapidamente E tal E isso Coloca a empresa De vigilância Como sendo A melhor coisa do mundo E aí a gente Tá num sistema Mais seguro Outras cidades Que passaram Por esse mesmo Processo Que estão nos jogos Elas estão Com uma segurança Maior Mas Será que é mesmo Segurança? Será que são Pessoas Que essas empresas Estão querendo Que sejam Tiradas Da Da cena Essa Ao longo da história A gente vai ver Justamente O que O que está Por trás disso Quem está Por trás Dessa Desses cálculos E desses Computadores Existe alguém Fazendo programação E alguém Não estou dizendo Nenhuma pessoa Um grande vilão Maléfico Mas existem Grupos de interesse Que vão querer Lucrar De uma forma ou outra É a especulação No seu Máximo nível Na verdade Não é nem especulação É a manipulação Dos dados Trabalhando com uma Certa Ideia de especulação Ideia de aleatoriedade Mas existe alguém Por trás Um grupo De interesse Que quer lucrar De uma forma ou de outra Por trás E vai Colocar dados E tirar dados Para direcionar Um prefeito Para ser Prefeito Governador Para ser eleito Aqui na história Ou alguém Para ser preso Vivemos Estamos vivendo Dentro dessa Dessa ideia Dos algoritmos E esse Watch Dogs É uma Estrapolação Muito próxima Do que a gente tem Atualmente Enfim Gostei Gostei bastante Os desenhos Também são bem legais E ao mesmo tempo Que tem todo esse Background Cabeçudo De Vigilância De Sistemas de computador De como funciona O algoritmo É uma história De ação Intensa Que Ação Sci-fi Que não Hipnotiza A gente fica preso As páginas E vai virando E virando E rapidamente Termina a história Porque a gente é Engolido Pela Pela narrativa Gostei mesmo Achei bem Bem interessante Bem, esse é o primeiro volume São três volumes Já terminou no Japão E que venha mais Infelizmente Tenho que escolher Meus hobbies Não posso Começar a jogar Senão tem muito jogo Que eu queria jogar O Watch Dogs Eu sei Que é um que eu lembro Quando ele foi lançado Se eu não me engano É o Watch Dogs Que você tinha Usava o celular Para fazer um tipo Um sistema Hackeava Com o celular Um sistema de vigilância É um jogo Bem interessante De Investigação Contra Contra Espionagem E De um grupo De resistência Enfim Esse foi o Watch Dogs Tóquio Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quero saber de vocês Vocês jogam ou não jogam Já leram esse mangá Ficaram com curiosidade ou não Já leram as outras Revistas e livros Que foram lançadas Desse cenário A gente conversa Com comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presta o Gaudio Lá no Instagram Eu falo sobre filmes e séries Mais algoritmos Tem os algoritmos Do Spotify Anchorage Para vocês verem O Foto da Desa Quântica O podcast onde A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz várias Recomendações Tornando episódios Atemporais Sobre todas essas Esses produtos de mídia E tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Me ajuda bastante Trazer coisas novas Como Watch Dogs E outras Revistas Enfim Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Até mais Bons quadrinhos E comente nos comentários A gente conversa nos comentários Falou